Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Ian Yamamoto e eu gostaria de compartilhar com vocês o áudio da nossa oração de saúde e proteção, oração na qual desde o início da pandemia nós como igreja oramos três vezes ao dia. Assim eu lhe aconselho orar ao meio-dia, às 18 horas e às 24 horas. Oração da saúde e proteção sobre os nossos irmãos e suas famílias. Segundo as Toratotes, promessas da Torá, declaro em Êxodo 23, 25, E servireis ao Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. E como está escrito em 3 João 1, 2, que diz, Declaro em 1 João 4, 18 o que diz, E que a palavra profética liberada no 1º de janeiro deste ano, Que continuarei vivendo um 2021 extraordinário, próspero e doce. Em nome de Yeshua Hamashia. Amém. Terrelim, Salmos 91 Abito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do onipotente descanso e me tranquilizo. E digo do meu Deus, Tu és o meu Adonai, o meu refúgio, a minha fortaleza e em Ti confio. Pois Elohim me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Elohim me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas estou seguro. A sua verdade é escudo e proteção. Não temo espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil caem ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não sou atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque Tu, ó Adonai, és o meu refúgio. O Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega na minha casa e na minha família, porque aos Seus anjos dará ordem ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Os anjos me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Pisarei o leão e a cobra, pisotearei o leão forte e a serpente, porque Adonai me ama. Ele me resgata e me protege, pois conheço o meu Adonai. Eu invocarei e Hashem me responde. Ele está comigo na adversidade. Me livrará e serei honrado e exaltado entre todos. Me concede abundância de dias e me mostra a Yeshua, a salvação. Amém. 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 Amém.